Pela divisória Quando é madrugada esse alguém chega De batom sua roupa manchada E não ganhando nem sequer um beijo Você adormece triste e amargurada Sei que você sofre por esse amor À noite esse alguém de você se esquece Seu prato é profundo e amargurado Vive honrando o nome de quem eu merece No meu quarto vejo as luzes acesas Escuto seus passos e o seu soluçar Esperando a volta do seu falso amor Embriagado logo vai chegar Quando amanhece você se levanta Com os olhos vermelhos Cheio de tanto chorar Foi mais uma noite de falsa ilusão Que em sua vida teve que passar Se quiser deixar esse vagabundo Prometo querida viver pra lhe amar E darei o amor mais puro do mundo Vamos ser felizes em outro lugar Amém Amém Amém